Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês por onde andam os idols que foram expulsos dos seus grupos. Sim, você já parou pra pensar onde que estão esses idols agora? Tem vários idols que ao longo da história foram expulsos de seus grupos por escândalos que na nossa ver, na maioria das vezes, são muito ridículos, que dificilmente acabaria com a carreira de pessoas aqui no Ocidente. Mas infelizmente a gente sabe como é que os públicos asiáticos são exigentes com seus artistas. E muitos deles, felizmente, deram a volta por cima, né? A gente vai explicar um pouco onde estão essas pessoas. E também não se doam, tá? Nos comentários. A gente vai colocar aqui sobre expulsão, talvez no título, ou falar sobre expulsão aqui no vídeo. Mas pode ser que tenha um ou outro nessa lista e fala... A pessoa escolheu, pai. É só pra gente ter um tema no vídeo, uma estilha dorsal. Não se doa por bobagem. Tá bom? Até porque a gente gosta de todos os idols que estão nessa lista. E é sobre. Se você já chegou nesse canal, já se inscreve, já maceta o like e já cometa. É muito importante pra ajudar no engajamento do canal. Também é muito importante vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram do canal. A Rochinha, a gente tá fazendo tanta coisa por lá. Nossos Instagrams pessoais. Estamos em todo lugar nessa internet. Não é difícil nos encontrar. Vamos começar falando desse vídeo que, tipo, basicamente todos os idols que a gente selecionou pra colocar nessa lista tem perfil solo aqui no canal. Seja perfil solo, ou seja um vídeo explicando o que aconteceu em relação à expulsão ou saída dessa pessoa do grupo. Então a gente vai literalmente criar uma nova playlist aqui no canal que nem existia só por causa desse vídeo. Pra você que não conhece, às vezes, um idol dessa lista ou não lembra do que aconteceu e entender, porque é bizarro. Literalmente todos os idols dessa lista citados já tiveram um vídeo. Menos um. Mas literalmente todos. A gente já falou sobre a expulsão, até porque tem muito caso que é recente. Então vai lá dar uma conferida. Antes do vídeo, depois do vídeo, enfim. São vídeos casados, então é bom você ir lá ver tudo, caso você tenha perdido. E a gente vai começar abrindo essa lista falando do P.I., que era o líder do Icon, né? E que saiu do grupo em 2019. Kim Rabin, nascido em 22 de outubro de 96, entrou pra UID em janeiro de 2011 com 14 anos. Ele debutou no Icon em 2015 como líder e main rapper. E até hoje é acreditado como o maior idol compositor da UID, escrevendo hits pro Blackpink, Winner, Lee High e Epic High. Como a gente falou, tem essa playlist aqui contando por que que ele saiu do Icon. Então a gente não vai se delongar muito. Mas basicamente a gente tem uma vilã em comum pra vários desses artistas, né? Tendo que sair do grupo, que é a Han Sorri, que é uma das maiores vilãs da história do K-pop. A história dela, o que que ela é e o que que ela já fez. Também vai estar nessa playlist, esses vídeos. E basicamente é isso. Ela era uma trainee da My Dick, já se envolveu em escândalo com vários outros idols ao longo da história na indústria. E ela tentou aí vender umas drogas pro B.I. Ele chegou a coxistar a comprar. E no final das contas ele nem comprou, mas acabou que isso veio a público. Ele se desculpou, se retratou, acabou deixando o grupo. E foi uma confusão muito grande na época. Muitas investigações sobre esse caso foram feitas. E ele foi setenciado em maio de 2021, há quatro anos de condicional. Com direito a 80 horas de serviço comunitário e uma multa de 1.400 dólares. Mas apesar de todo o boicote que esses escândalos de drogas geralmente tendem a trazer pros seus idols, ele conseguiu dar a volta por cima. Uma coisa interessante é que o primeiro comeback dos meninos do Icon sem ele, que foi Dive, né? Foi escrita pelo B.I. Então, até sem o B.I. no grupo, o B.I. continua presente. E ele não escreveu só essa música. Ele escreveu quatro músicas desse EP, que foi o primeiro EP que os meninos produziram, enquanto seis integrantes. Ou seja, o B.I. continua reinando como um dos maiores compositores da história do K-pop e sobretudo o maior idol composer da história da YG. Uma lenda. E em setembro de 2020, ele foi apontado como diretor executivo da IOK Company. E provando que ele continua amigo de todo mundo lá que era da YG, mesmo depois de sair da empresa. Ele trabalhou, né? Ele apareceu ali no álbum do Epic High lançado no ano passado. Em março de 2021, o B.I. lançou um single álbum chamado Midnight Blue. O álbum contém três músicas e o MV da Taito. Era uma animação muito linda. E ele ainda lançaria uma parceria em inglês, a música Got It Like That, com a Destiny Rogers e Tyler Yowie. E em junho de 2021, ele lançou seu primeiro álbum solo chamado Waterfall. E o MV pra música Ayla, que foi oficialmente o debut solo dele, alcançou mais de 12,7 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas, tornando ele o solista masculino sul-coreano como a maior quantidade de visualizações nesse período de tempo. Gente, uma lenda! Além de ter aparecido na primeira música, Dali High, né? Que ela lançou após deixar a YG como pá romântico dela na música Savior, mostrando que, tipo, literalmente, ele tem amizade com todo mundo que trabalhava com ele na YG até hoje. O menino é muito especial. E se você quiser um pouco de talento na sua vida, stand B.I., porque ele é maravilhoso. Tem feito um trabalho muito foda, mesmo com todo o boicote que um idol, com esse tipo de escândalo, sofre. E o caso do on-roll, assim como o caso do B.I., a gente também já falou aqui no canal, tá lá na playlist. E também tem a mesma vilã em comum, né, gente? A Han Soe. E nesse caso, o passado também do on-roll do Monsta X veio à tona, quando uma dívida, né, que ele tinha foi levada a público. E aí ele decidiu sair, se desligar do grupo, pra não achar a imagem do grupo. E, cara, essa situação deixou o nome dele nos trending topics durante meses, durante muito tempo. As mom-bebês não ficaram nem um pouco felizes com isso e ficaram durante um tempão pedindo a volta dele pro grupo. E isso, infelizmente, não aconteceu, né? Mas ele tinha essa ligação muito próxima com os fãs, né? Ele sempre foi um idol muito talentoso, muito esforçado, muito conectado com os fãs. Então a galera já tava muito apegada a ele e tava preocupada com o que viria a acontecer com ele no futuro. Nunca houve uma comoção tão grande na história do K-pop pra um idol retornar ao seu grupo. Inclusive, a gente fala muito da ligação dele dos fãs no perfil solo que a gente fez dele, que vai estar lá naquela playlist também. Então, muitas dessas coisas aqui estão condensadas. Então esses vídeos que vão estar aqui na playlist são muito mais completos pra vocês entenderem. Mas, graças a Deus, tudo deu certo pro nosso horror. O nome dele foi livrado de todas as acusações, né? Ele foi inocentado de tudo. E em abril de 2020, ele foi assinado pela Highline Entertainment, que é uma subsidiária da Starship Entertainment, que é a empresa do Monsta X. Ou seja, ele não saiu mal com ninguém. Era só realmente uma coisa que ele precisou fazer pro bem do Monsta X. Exato. E ele já começou a trabalhar logo em seguida, tanto que poucos meses depois ele já lançou o seu pré-debuto project, a música Losing You. E a faixa ganhou muitos elogios por mostrar a musicalidade do humor, incluindo seus vocais e participação na composição e produção da música. E pouco tempo depois ele lançou seu primeiro álbum, Love Synonym, com a faixa título Open Mind. Isso aí, gente, Open Mind é... É babado, vai ver! É o babado! É o babado! E depois disso ele lançou várias outras faixas babadeiras também. Atualmente o trabalho mais recente dele é a faixa Bloom. E, cara, ele tem feito um trabalho belíssimo mesmo, depois de tudo que ele sofreu saindo do Monsta X. Então apoia muita carreira desse cara, porque ele é maravilhoso. Temos que falar aí de uma pessoa também que causou muita controvérsia ao sair, de repente, do Stray Kids. Estão se falando aí do Meivoco, o Udin. Kim Udin, também conhecido como Udin, é um cantor sul-coreano. Ele assinou o contrato com a J.I.P. Entertainment e foi membro do grupo Stray Kids como Meivoco desde sua formação até 2019. A saída do Udin e do Stray Kids foi super abrupta, até porque eles tinham todo aquele dizer de nove ou nada. E eles eram, ou pareciam, pelo menos, ser muito amigos. E ele saiu, né? A imprensa só citou ali por causa de algumas coisas que estavam acontecendo na vida pessoal dele e não deram mais detalhes. E, tecnicamente, nunca surgiu nada. A gente viu o Banchan, às vezes, falando alguma coisa críptica aqui, ali em lives. A galera tinha uma ideia. Muitas conjecturas eram feitas, mas ninguém, de fato, sabia o porquê que ele tinha se desligado do grupo. Mas aí veio o quê? Uma acusação anônima no Twitter, em setembro de 2020, acusando ele de assédio. A mulher que estava supostamente por trás da conta chegou a dizer que teve um incidente em um bar onde ele estava com os amigos. Ele se forçou nela, dizendo coisas desagradáveis. Ele estava muito bêbado, se forçando nela, tanto sexualmente quanto assediando ela moralmente. E que estava na hora dele ser exposto por isso. Para corroborar com todas essas acusações, a conta foi que supostamente usou uma foto, né? Com uma bebida do dia lá, da balada que eles estavam e tudo mais. E foi isso até que foi uma grande evidência para a gente descobrir tudo o que tinha acontecido realmente. Depois de abrir uma investigação do caso, eles chegaram à conclusão que a bebida era um whisky chamado Glamberg, disponível na Coreia em 2019. O que ajudou a funilar muito as buscas. E após chegar aquela foto e as pessoas que estavam lá depois de muita busca, não sei, essas pessoas são bem experts nisso, eles chegaram à conclusão que não tinha ligação com o Jim. Não tinha como, né? Essas pessoas terem ligação com o Jim, eles foram interrogados, todo mundo, e acabaram que descobriram que essas acusações eram falsas. O mais interessante disso tudo é que a conta que fez isso era uma conta que tinha um IP no Brasil. E foi uma coisa muito louca, porque na época ele estava assinando com a empresa nova dele, que tinha acabado de ser fundada, ele tinha sido o primeiro artista, e ele fez um pronunciamento meio merda na época, e a galera caiu matando, ele foi super cancelado. E a empresa dele até fez um documentário agora, explicando como que fraudaram essas provas contra o Jim. Então é uma situação muito delicada, que acabou implicando muito a carreira dele. E como o Nat já disse, ele foi o primeiro artista assinado com a 10x Entertainment. E depois de ter seu nome limpo, né, de todas essas acusações, ele já começou a trabalhar com novas músicas, e ele finalmente veio com seu debut solo em julho do ano passado, com a música Still Dream. E em agosto ele traria o seu primeiro mini álbum, chamado A Moment Minor, com a faixa título Ready Now. Agora a gente tem que falar de um caso que ficou muito famoso aqui no Brasil, por se tratar de um brasileiro, né gente? Vocês com certeza se lembram do caso do Vitor Han, né, o Vitor baterista. Vitor Han é um baterista coreano-brasileiro, youtuber, cantor, compositor e ex-membro da boyband de K-pop About You. É considerado o primeiro ídolo de K-pop de origem brasileira. Ele nasceu no Brasil e ele é filho de pai brasileiro com mãe coreana, mas aos 9 anos ele foi morar com os avós na Coreia do Sul, e foi até lá que ele se aproximou muito da música. E em 2012 ele foi escoltado pela empresa Corona X Entertainment e debutou com a banda About You. E a banda era ativa no cenário underground durante muitos anos, e em 2020 eles lançaram a música Who Took My Candy, e essa música fez com que eles tivessem diversas apresentações em music shows, né, na Coreia do Sul. E com um pouco menos de um mês de promoção aí, ele seria avisado pela sua empresa que ele estaria sendo desligado do grupo, porque em uma apresentação do Ikigayo ele teria quebrado as baquetas, e isso teria sido considerado um pouco violento demais, agressivo demais, para as audiências coreanas. E depois disso ele começou a postar seus covers, várias músicas, no YouTube, e ele começou a ganhar muito apoiador, muito fã, ele começou a crescer demais, ele se tornou um YouTuber coreano que mais crescia em 2020. E ele ficou tão famoso que ele chegou a aparecer em programas como Radio Store, que é um programa gigantesco na Coreia, tipo, pique o programa do Luciano Huck, o programa do Faustão, essas coisas aqui pra gente. E em julho de 2020, a Corona X Entertainment rebateu o que o Vitor dizia sobre ele ter sido expulso da banda por ter quebrado a baqueta. Agora eles afirmavam que ele tinha sido expulso por seu comportamento agressivo ao longo dos anos. Eles ainda disseram que ele começou seu canal no YouTube enquanto ele ainda estava contratualmente ligado à empresa, coisa que não podia ser feita. Basicamente o que aconteceu foi que a Corona X Entertainment não gostou nada do fato que ele era um cara talentoso e estava meio que crescendo acima deles e se tornando por si só uma celebridade na Coreia do Sul. O Vitor acabou contando em seu canal que a galera estava, né, da Corona X Entertainment, estava tentando fazer ele como um cara violento, né, e tudo mais, e não era bem isso que tinha acontecido. Realmente, ele foi leviando, ele não imaginava nunca que isso ia causar a expulsão dele. Inclusive, a gente te encoraja até a ver a entrevista que ele deu pra Midoro no canal dela, que foi bem legal. E assim, ele só falou que ele sofreu de ansiedade, depressão, e que os anos dele como trainee, até mesmo na Coreia, por ter sido um cara que chegou do Brasil e tudo mais, até ele se, né, consolidar como um coreano. E os anos de trainee foram muito difíceis pra ele, ele era isolado, ele sofria bullying, a galera era muito rígida e difícil com ele. Então, o que foi um tempo bem difícil na vida dele. E depois dessa aparição do Radio Star, que foi o que culminou em todo esse processo entre ele e a Corona X Entertainment, acreditamos em movida a ciúmes da empresa, que a Corona X estava exigindo que ele ficasse mais sete anos preso na empresa, que era o tempo de contrato que, tecnicamente, ele havia quebrado. E depois de toda essa comoção na internet, ele veio ao público pra dizer que ele tinha finalmente ganhado, né, o processo contra a Corona X, que ele tinha levado a melhor nessa. E ele também saiu das redes sociais, ele tá meio afastado de tudo, até pra se preservar depois de toda essa confusão de tudo que isso aconteceu, né. Acho que todo mundo faria a mesma coisa. Mas foi uma disposição e a gente deseja o melhor pra ele no futuro. Agora a gente vai fazer um apanhado de idols da segunda geração, gente. Absolutamente todos a gente tem vídeo contando aqui no canal, então vai lá na playlist pra ver, a gente vai dar um apanhado bem rapidinho de onde essa galera tá hoje. Vídeos recentes, inclusive, né, a gente vai começar pela Jessica, que é o vídeo mais recente, né, Jessica Jung, que foi uma das main vocals do Girl Generation, debutou com elas e logo depois, né, da promoção ali do single Mr. Mr., ela foi desligada, sem mais nem menos, do grupo. A gente conta tudo lá, tem um vídeo que é muito recente, então vai lá que a gente não vai ficar se delongando aqui. Mas, cara, hoje ela é uma boss bitch, dona da Blank and Claire, uma das mulheres mais ricas da Coreia do Sul, vencendo aí no mundo da moda, né, e tudo mais. E ainda se tornou uma best-selling author quando ela escreveu, né, uma história de uma idol que debuta num grande girl group de K-pop e tudo mais, e tem muita controvérsia. Então, cara, ela venceu na vida como todos os outros dessa lista, porque a segunda geração é o momento. Vamos falar sobre o Jay Park aqui também, é necessário falar sobre ele. E esse é um dos maiores vídeos aqui no canal, a gente conta toda a trajetória dele. E no vídeo a gente menciona, né, obviamente, o fato de que pouco tempo depois dele debutar como líder do 2PM, vieram à tona mensagens que ele havia postado na internet na época de trainee, falando sobre as diferenças culturais da Coreia, até porque ele é americano, e a galera da Coreia já tava encarando isso como ele realmente sendo muito ofensivo com os coreanos e com a cultura deles. E depois disso ele foi imediatamente expulso do grupo e expulso do país. Sim, gente, a galera fez petição pra ele ser expulso do país. Detalhe, ele só tinha 14 anos na época, mas tudo bem. Hoje ele é um puta CEO, deu tudo certo. No vídeo você consegue entender. Ele é um dos CEOs mais bem-sucedidos da música e da indústria sul-coreana. Ele é CEO da Higher Music, da AOMG, inclusive ele é um cara que produziu pessoas como Loco, Kray, Simon Dominic. Agora ele também tá por trás do time do Yu-Gi-Ohm, do JB, pessoas que a gente ama. Ele tá nessa coisa aí... Vou aposentar, não sei se eu quero mais. A gente fica aqui torcendo pro melhor, mas a gente sabe que o Papi deu a volta por cima. Talvez seja o caso mais bem-sucedido dessa lista. Sem sombra de dúvidas. Porque ele não só deu a volta por cima, ele se equiparou em dinheiro com as pessoas que expulsaram o Inegro. Falando de expulsão de grupo, expulsão de empresa, a gente tem que falar de Ryunar e Don, né, gente? A gente já cobriu esse caso várias vezes nesse canal, mas pra quem não sabe, os dois eram artistas da Cube Entertainment, eram casal há anos, e quando tudo isso foi descoberto, eles foram simplesmente expulsos da empresa. Mas eles deram a volta por cima, assinaram com a P-Nation, e inclusive o último trabalho deles foi junto, né? Eles fizeram uma collab juntos na música Ping Pong, aí dando beijo na frente de todo mundo, mostrando que eles são um casal mesmo, dando um beijo em premiação, e eles estão vivendo a vida dele abertamente. Eles são o primeiro casal de idol, inclusive, a promover juntos. Lendários! E não esconder o relacionamento, ao contrário de todas as estrelas coreanas, e essa última semana fizeram três anos que eles assinaram com a P-Nation, a empresa de Papai Psy. Eles são maravilhosos. A gente vai prosseguir essa lista também com uma coisa que foi bem triste, precisamos falar da Park Boon, a main vocal do 21, a gente tem perfil solo dela aqui, ou seja, vai ver e conhecer um pouco da história de todas as pessoas, principalmente desse combinado da segunda geração, porque é babado. Ela foi expulsa do grupo depois de uma crocodilagem que fizeram com ela, eles vão ver num esquema de supostas drogas ilegais, que no caso era só tratamento com antidepressivo, pra acalmar a sociedade, coisas que ela já fazia nos Estados Unidos. Depois que tudo foi resolvido, que isso foi um grande mal-entendido, ela voltou ativa, foi reassinada, continuou promovendo, inclusive tem músicas com as meninas do 21, participou do Quindon, ganhou uma massa de fãs aqui no Ocidente, que talvez não eram tão próximos da segunda geração, quando ela promovia com o 21. E ela continua o momento, se você vai na Coreia, a Park Boon toca todos os dias, ela não precisa nem promover pra ser a maior solista da Coreia e mais relevante. Ela é foda pra caralho, a história dela é maravilhosa, sem contar que o vídeo que a gente faz dela, a gente chora praticamente o dia inteiro. A gente ama muito essa mulher e ela não merecia nada do que ela passou, foi uma puta injustiça e a gente é muito feliz em saber que não só ela deu a volta por cima, como ela está vigorando e fazendo o que ela ama, quer cantar. E pro último caso dessa lista, a gente vai trazer até o caso mais recente, que a gente tem também vídeo aqui no canal, que é o caso da Soojin. Só a Soojin, mas conhecida como Soojin, é uma cantora e dançarina sul-coreana. Ela é ex-membro do grupo feminino de idol da Cube Entertainment. Todo mundo sabe que ano passado a gente teve uma onda, né, de exposes de bullying, rolando a solta com os idols, a gente tem vídeo sobre isso e a Soojin foi uma das pessoas envolvidas. Ela chegou até na época também e escreveu uma carta de próprio punho, refutando ou explicando todas as acusações levantadas a ela, mas mesmo assim a Cube resolveu colocar ela em ato. E após uma longa investigação, eles não conseguiram achar evidências realmente que comprovassem que essas acusações sobre a Soojin eram verdadeiras, mas mesmo assim ela continuou afastada do grupo, né, tinham projetos para ser lançados das meninas, mas ela foi cortada, né, dos projetos, foi redistribuído linhas para as outras meninas e ela continuava afastada mesmo que os fãs do grupo estivessem ansiosos para ver ela de volta e pedir no tempo todo para ela voltar. Até porque nesse escândalo de bullying, ela foi uma das pouquíssimas artistas que refutou cada coisa ou explicou o lado dela em uma carta imensa. Dava para ver claramente que ela não queria sair. Inclusive é muito triste de ver ao longo desse ano lives das meninas explicando como elas estão emocionalmente, e dá para ver que elas estão muito tristes e insatisfeitas com tudo isso que aconteceu. E sem mais nem menos no Funcafé, eles não se prestaram nem a fazer uma nota em lugares maiores, em portais maiores, depois de cinco meses afastada ao final do ano passado, o pior aconteceu, eles postaram uma carta anunciando que não era mais só um hiato, de fato ela havia sido desligada do The Idol. E assim o grupo seguiu, eles ficaram um tempo sem promoções, e agora, nessas últimas semanas, elas fizeram o Dubai Expo, que seria a primeira vez que elas fariam um show realmente com cinco integrantes, como a formação do grupo, e assim, redistribuíram todas as linhas, a maioria das linhas foram dadas para a Shu'á, que para a gente foi até um lato simbólico muito legal, porque a Shu'á era a membro mais próxima da Su'jin, dentro do grupo, então todo mundo foi aquele coração dividido de ver a Shu'á tendo mais linhas, o que a gente sempre quis para ela, mas ao menos tempo sem a Su'jin, então foi tudo muito triste, mas o caso da Su'jin talvez seja o mais triste da lista, e o que ainda não tem resolução, e o que temos para hoje é uma coisa muito ruim. Porque foi uma coisa que aconteceu há muito pouco tempo, e ela ainda está, né, contratualmente ligada à Cube, até 2024, então a gente não sabe o que vai acontecer com ela, se ela vai continuar presa sem poder trabalhar, sem poder fazer nada, a gente tem, é só que esperar pelo melhor, né, vamos ver como vão ser os próximos capítulos daqui para frente. É, o mais sujo de toda a história da Cube foi isso, eles desligaram ela do grupo, mas contratualmente ela ainda está dentro da empresa sem poder fazer nada, sem poder produzir, ai gente, muito triste. A gente detesta terminar assim, mas vamos dar amor e mandar boas vibrações para todo mundo, porque todo mundo nessa lista são pessoas ótimas e merecem. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, e é isso, gente. Um beijo, anjão!